Seja bem-vindo ao canal reambientando do seu jeito eu sou a jane e hoje eu escolhi um lugar diferente para gravar esse vídeo eu tô na beira de uma estrada porque eu tô viajando mas a gente viaja e trabalha junto também hoje eu vou falar sobre um projeto especial é um projeto de duas casas em cima de uma laje antes de falar sobre o assunto desse vídeo eu vou pedir um uma licencinha para vocês para falar o seguinte gente eu tenho até vergonha de dizer mas eu não sabia direito lidar com o instagram e estou aprendendo agora então se vocês quiserem mandar direct quiserem me seguir lá pelo instagram é reambientando do seu jeito eu vou ficar feliz em receber as mensagens eu acho que tinha gente que mandou mensagem lá muito tempo não respondi mas é que eu não não sabia muito lidar com a ferramenta agora tô aprendendo e estou postando várias coisas lá vários stories de pedacinhos de DIY que eu tô fazendo me segue lá que eu acho que vocês vão curtir bom então vamos falar sobre o vídeo de hoje a gente está vivendo um momento no mundo onde a gente está vendo muito movimento de pessoas de um país para o outro de refugiados pessoas saindo das suas casas por causa de crises políticas econômicas sociais guerras e graças a deus o brasil é um país que acolhe muitas pessoas até porque nós somos uma população formada por imigrantes todos nós somos descendentes de imigrantes não é mesmo a não ser os indígenas que já estavam aqui quando o brasil foi descoberto eu fico me perguntando para entender a situação tão difícil às vezes dessas pessoas fico me perguntando e se fosse comigo e se fosse com a minha família como é que eu me sentiria e por isso que essa história me comoveu tanto essa história essa esse projeto eu fiz um dos projetos gratuitos que eu faço muitos eu público aqui outros não ele me autorizou a publicar é a história de uma família angolana que vieram refugiados de guerra no ano de 91 para o brasil aqui firmaram raízes comprar um terreno em jacareí são paulo fizeram uma casa os pais cinco filhos e com o tempo alguns filhos voltaram para a terra natal para angola porque eu imagino que seja o que todo mundo tem vontade de fazer voltar para casa né e muitas vezes não isso não é possível e as pessoas acabam fazendo a vida em outros países muitos voltaram casaram lá o jefferson entrou em contato comigo ele voltou para angola casou lá teve duas filhas e agora o país está passando por uma outra crise dessa vez não é uma guerra civil horrível como teve ali a partir do ano de 75 se não me engano foi até meados de dois mil uma guerra sangrenta terrível mas dessa vez ele teve que sair de novo da terra natal dele por questões econômicas políticas sociais crises como tantos países estão vivendo inclusive o nosso eles vieram para o brasil é para ficar nessa casa que os pais tinham construído há muitos anos atrás e num espaço de três meses a casa estava é uma casa de 60 e poucos metros quadrados com dois quartos onde estava morando a irmã dele com o marido duas filhas e num espaço de tempo de três meses a casa passou a brigar de quatro passou a brigar 14 pessoas vieram ele com a esposa duas filhas dois meses depois veio o irmão com a esposa e quatro filhos essa família está acomodada dentro dessa casa de 60 e poucos metros quadrados entre 14 pessoas eu me comovi com essa história eles tinham uma reserva pequena econômica para fazer uma laje para construir em cima da laje dessa casa e o desejo deles era construir dois quartos em cima um apartamento para o jefferson e outro para o irmão dele porque a irmã já morava já no andar de baixo eu acabei fazendo dois projetos na minha proposta do projeto gratuito um para casa de baixo para acomodar a irmã que já está morando lá mas reambientei os móveis e ela tem está construindo uma pequena oficina de costuras no fundo então isso eu vou fazer um vídeo também e vai ser talvez o próximo vídeo e no vídeo dessa semana eu vou mostrar para vocês então o que eu projetei para cima para a parte de cima da salagem para essas duas casas e que tem que ser independentes obviamente e e eu espero que vocês gostem porque a história do jefferson realmente me comoveu é um rapaz que tem uma uma postura perante a vida muito positiva ele é um rapaz que tem curso superior e está vendendo água mineral no sinal para sustentar a família provisoriamente agora graças a deus ele conseguiu uma colocação numa imobiliária mas o irmão ainda não se colocou então ainda está nessa situação provisória eu faço votos que ele em seguida consiga e a família passar por todas as dificuldades porque eles merecem acompanha aí o projeto no vídeo eu sou Jefferson tenho 34 anos de idade sou natural de luanda angola áfrica prontos e hoje nos encontramos todos a viver dentro dessa casa o meu irmão caçula junto com a esposa e os quatro filhos dele eu junto com a minha esposa e também as minhas duas filhas e a minha irmã junto com as duas filhas dela e nós chegamos uma conclusão de que nós deveríamos de construir em cima é aí onde entra o canal da jane e aí onde entra o reambientando do seu jeito porque o primeiro vídeo que eu vi do canal da jane foi o o vídeo do apartamento de 32 metros e eu ali deu-me um estalo sei que eu devia procurar ela eu comecei na verdade comecei por ver todos os vídeos e eu vi que ela tinha um quadro dentro do canal que uma vez por mês ela selecionava uma pessoa para fazer um projeto gratuito então eu procuro pela jane e contei para ela um bocado da nossa história o porquê que nós viemos aqui o porquê que nós estamos aqui e prontos e a jane se comoveu com a nossa história eu tenho um canal também no youtube chamado olhar angola e eu vou partilhar este vídeo também no meu canal tese a perceber eu vou partilhar este vídeo no meu canal e eu espero que vocês também venham gostar essa é a frente da casa como é hoje já tem esse portão e aqui é o pátio da frente onde tem um pé de limão limoeiro que vai ter que sair porque aí em cima vai ser construído a outra casa aqui o jefferson estava me explicando que tem o corredor do lado de acessos a casa hoje a casa do jefferson é assim tem esse portão aqui na frente que eu já desenhei um pouco diferente do que é na realidade com a entrada de pedestres e aqui tem um pátio onde tem até um pé de limão aqui um limoeiro que vai ter que sair porque a gente vai construir no andar de cima desse pátio essa escada hoje não existe e eu tô colocando já no projeto para subir para esse apartamento da frente e aqui na casa atual tem um corredor estreito que vai até lá o fundo e hoje essa casa é da seguinte maneira aqui a entrada sala de jantar e sala de estar hoje ela não está funcionando como sala foi transformado no ateliê de costura porque a parte dos fundos onde foi construído o ateliê foi emprestado para o irmão morar com a família aqui na frente tem um quarto com a janela voltada para frente eu já desenhei essa janela para o lado porque como a gente vai ter que utilizar aquela parte lá essa janela vai ter que ser mudada para cá para não tirar a iluminação desse quarto e depois do quarto então tem a sala de estar a sala de jantar a cozinha e o banheiro e mais tarde foi construído aquele quarto lá nos fundos que hoje está acomodando uma das famílias também aqui na parte de trás foi construído esse ateliê de costura com um banheirinho que não está pronto ainda mas provisoriamente está morando um dos irmãos aqui com a sua família que chegou agora há pouco do exterior essa escada também não existe e eu estou projetando para que suba para o apartamento lá de cima então como eu tinha dito para vocês no começo desse filme em sessenta e poucos metros quadrados estão morando três famílias com 14 pessoas e mais um ateliê de costura então como é que eu pensei em fazer vamos por partes deixa eu só explicar uma coisa antes onde tem parede lá embaixo eu consigo levantar parede de alvenaria aqui em cima então em cima dos muros o banheiro lá de baixo fiz um banheiro aqui em cima o quarto lá de baixo também fiz um quarto aqui em cima e assim por diante mas onde eu não tenho paredes como eu já tenho uma laje lá embaixo eu não consigo criar paredes aqui em cima sem ter as vigas embaixo para suportar essas paredes então onde vocês estão vendo essas paredes o topo assim com a parte de cima vermelha são paredes de drywall são paredes mais leves e não precisa ter estrutura embaixo para suportar o peso delas e aqui essa parede em cinza também de drywall é a parede divisória entre as duas casas uma casa é daqui para frente e a outra casa é daqui para o fundo vamos começar pela casa da frente então aqui onde a garagem que hoje é o pátio do andar de baixo ficaria sendo uma garagem e entrada lá para os outros apartamentos e aqui entrada para o apartamento da frente entra fecha essa porta fechou o apartamento sobe a escada e chega lá em cima então chegando aqui no apartamento a gente vai ou para os quartos ou aqui na sala e aqui integrada com a sala é a cozinha e a lavanderia e a área de serviço então quando a gente está subindo a escada a gente já enxerga essa mesa de jantar aqui coloquei um espelho e fiz uma delimitação desse jantar aqui nessa parede com esse espelho para que já são os quadros uma prateleira em cima aqui a janela que dá para frente do terreno o sofá de frente para essa TV e aqui um balcão que divide com a cozinha essa cozinha eu instalei aqui uma coifa um cooktop com o forno aqui a pia, micro-ondas e geladeira aqui ao lado da geladeira a gente tem a área de serviço e uma máquina de lavar roupa lá e se quiser ainda pode colocar um tanque nesse balcão eu na verdade não coloquei tanque aqui dentro deixei para colocar um tanque coletivo para todas as três casas lá embaixo se a pessoa quiser lavar um tênis, alguma coisa assim que exija um tanque eu coloquei lá embaixo para todos cada um tem a sua máquina de lavar roupa independente e lá no fundo a janela que vai dar para aquele corredor lá essa janela vai ajudar a iluminar essa cozinha aqui essa sala lá no fundo a gente enxerga a janela do apartamento dos fundos que é rebatido a esse e a porta de entrada do ateliê de costura aqui é onde a gente chega no apartamento pela escada e a TV que fica de frente para o sofá e aqui a gente vai para o corredor que leva para os quartos aqui a porta do quarto das meninas a porta do banheiro e no fundo do corredor a porta do quarto do casal seguindo aqui por esse corredor e entrando aqui dentro do quarto das meninas eu coloquei um... eu afastei essa porta lá do início da parede uns 60 centímetros para poder encaixar aqui um guarda-roupa e aproveitar melhor esse espaço então lá o guarda-roupa aqui embaixo da janela eu coloquei uma escrivaninha para cada uma e do lado de cá eu coloquei uma cama beliche para as duas e com o espacinho que sobrou aqui na janela ao lado da cama eu coloquei uma escadinha para subir para a cama de cima e aproveitei essa escadinha para colocar umas gavetas embaixo da cama também tem lugar para gavetões acho que dessa forma a gente consegue aproveitar melhor o espaço continuando aqui pelo corredor tem um banheiro pequeno com pia, vaso e chuveiro vamos lá para o quarto de casal a porta no fundo do corredor então é a porta no quarto do casal esse quarto acabou ficando um quarto grande porque eu tenho espaço em função das paredes que eu tenho lá embaixo e aqui então ficou o armário, a cama, os criados mudos e do lado de cá eu ainda consegui colocar uma espécie de uma cômoda com gavetas prateleiras e espaço para TV a partir dessa parede mais escura que eu fiz aqui para ajudar a identificar do lado de cá o apartamento é muito semelhante ao apartamento do lado de lá então vamos seguir aqui o quarto do casal é a mesma configuração a cama, o guarda-roupa e aqui o gaveteiro com a TV mesma coisa que o outro, consegui fazer iguais o banheiro também é um banheiro pequeno e o quarto das crianças é o seguinte essa família aqui tem quatro crianças e eu só tenho dois quartos para dispor todas essas pessoas então o que eu fiz? eu utilizei aqui uma porta de correr nesse quarto para não ocupar lugar lá dentro deixei ela afastada um metro aqui dessa parede para poder encaixar uma cama inteira aqui e outra cama do outro lado então o quarto ficou assim um gaveteiro para ajudar a guardar as roupas das crianças todas o mesmo esquema do outro, gavetas na escadinha do beliche dos dois lados que também ajuda a guardar roupas e sapatos da criançada aqui eu tenho uma prateleira grande para colocar os brinquedos e livros essa família tem uma menina e três meninos então eu fiz assim as cores diferentes das coxas para a gente identificar, facilitar a visualização consegui colocar um guarda-roupa pequeno aqui e aqui então ficou um beliche uma cama da menina e um menino embaixo um guarda-roupa a porta de correr no quarto esse quarto tem 13,50 nesse sentido e 2,30 nesse sentido aqui e eu consegui colocar quatro camas aqui dentro e quando a gente chega aqui na sala o sistema é parecido com o da outra casa a gente tem a escada que é a configuração um pouquinho diferente aqui temos o painel da TV procurei colocar mais cadeiras aqui porque mais gente para sentar nessa sala e não pude colocar a mesa de jantar aqui então eu fiz uma opção de não fazer aqui a lavanderia e colocar uma mesa de jantar maior aqui porque é uma família de seis pessoas então fiz, apertei a escada coloquei a escada de uma outra forma tá subindo aqui e chega aqui no apartamento e aqui eu coloquei então essa mesa um pouco maior que acomoda mais pessoas dá para seis pessoas sentadas aqui e a cozinha é do mesmo jeito da outra lá esse apartamento tem uma outra particularidade também eu tenho essa janela que ilumina aqui essa sala de jantar essa cozinha ajuda a iluminar essa sala mas aqui no fundo eu tenho parede de divisa com o vizinho eu não tenho como abrir janela aqui para o fundo então eu abri um rasgo na parede de cada lado com tijolos de vidro são tijolos fixos mas entra a iluminação aqui e a ventilação nós vamos ter que ter toda ela por essa janela aqui porque eu não tenho possibilidade de abrir janela lá então esse aqui é o apartamento dos fundos e ficou bem parecido com o apartamento da frente com algumas adaptações porque aqui a família é bem maior os dois quartos com o banheiro e aqui já é o apartamento da frente o quarto do casal o banheiro, o quarto das meninas e o corredor que vai para a sala aqui a escada de acesso sala e cozinha com hora de serviço e aqui a fachada da casa fiz um detalhe trouxe a laje um pouquinho mais para fora tanto de entrepiso quanto de fogo e aqui essa parede também saiu tudo 30 cm para fora para fazer esse detalhe aqui um detalhe de tijola vista e o portão de entrada não deu para fazer muita coisa nessa fachada porque é uma fachada bem pequena esse terreno tem 5 metros de frente aqui e a gente já tinha muita coisa projetada e tivemos que aproveitar muito a estrutura que já tinha então deu para criar muito movimento nessa fachada Jane, muito obrigado e eu espero que tu continues com este canal tu não sabes o quão tem sido importante esse canal tem mudado vidas tem gerado inspirações, criações hoje eu estou vestido com uma camisa angolana tenho aqui almofadas com tecidos africanos está a ver? almofadas com tecidos africanos e esse sou eu muito obrigado a todos uma feliz noite gente, para mim é muito importante esse contato com vocês esse retorno que vocês me dão esse projeto para mim foi um presente porque além de fazer um projeto para alguém que estava precisando eu ganhei também um amigo o Jefferson ficou meu amigo a gente se conversa em seguido a família dele é uma graça de família esse canal para mim, gente, tem sido um presente porque eu tinha ideia de colocar alguns vídeos e sugerir ideias, inspirar pessoas mas acabou sendo assim muito mais do que a minha expectativa porque eu acabei fazendo amigos através do canal eu adoro os comentários de vocês tem pessoas que eu já espero eu sei que vão comentar os vídeos eu já fico esperando porque comentam sempre o Jefferson, por exemplo foi uma história que me emocionou demais foi assim uma benção eu ter feito esse projeto talvez ele tenha se sentido presenteado mas na verdade eu me senti muito presenteada com essa história e com a possibilidade de ajudar de alguma forma pequena essa família então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo assim como eu gostei muito de fazer esse projeto uma ótima semana para todos vocês muito obrigada por terem me acompanhado até aqui um grande beijo tchau 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 tchau